Eu quis dizer que me sinto muito amado, aí o corretor me tombou, botou amada, tá vendo? Será que ele acha que eu sou bicho aqui também, hein? Misericórdia. Então o corretor tá difícil de esconder quem eu sou. Vocês não tem só os benefícios que é fazer lenhagem no roxo, né Carol? Eu gosto mais de fazer no roxo do que na barriga. Isso, porque deixa o roxo bem contornadozinho, a mandíbula bem contornada, desiste o roxo. Ei bonita, pode se preparar que essa semana eu tô indo, antes de viajar, tô indo lá pra sua clínica E eu quero que ele dê um presente pros meus seguidores, como você deu da última vez, pra dois seguidores, não foi? E teve um dia de princesa na Carol, fez tudo lá. Tudo que eu faço, eu vou fazer na Carol. Facial e corporal, né Carol? A princesa saiu de uma bruxa. Preto. O pretinho desse entre princesa e saiu uma bruxa. Pode, preto. Olha, Carol, vai deixar. Ó, tá vendo aí o Carlinhos? Briga de marido e mulher, quer dizer, briga de homem com homem, ninguém mete a colher. Mesma coisa na minha relação com a Vanessa. Eu não sou marido dela, nem o macho dela, como ela diz, mas eu sou alguém que ama muito ela e que tem um amor e um carinho muito grande por ela. Inclusive, eu e o pretinho tá vendo a casa pra dar pra ela já em Maceió. Já vamos comprar já. Outra coisa também que eu ia falar pra vocês. Gente, eu me preocupo de verdade, porque a Vanessa às vezes tá saindo da casa, pode deixar de gravar, deixa de estar aqui com a gente. Pra tá se esfregando no bequinho debaixo da árvore da casa. Eu não sei ainda quem é esse menino, quais são as intenções dele. A Vanessa não tem pai na vida dela, tem uma tia que é como se fosse uma mãe. E a Vanessa, tanto eu quanto o Carlinhos, são pessoas que ela ouve e respeita muito. Então, na forma como eu puder ajudá-la, a ela entender qual que é o caminho certo, eu vou ajudar. Se eu amo menina, se eu considero, ou é só pra filmar e na vida não me importar com as pessoas? Ou achar que é só um personagem de filme e depois dança a vida dela? Eu não sou essa pessoa, não. O shit. Não é não, Carol? Poderia o quê? Ligar o foda e se tá nem aí. É. Poderia não me importar. Aí eu fui e falei com dois seguranças, toda vez que a Vanessa sair, fica de olho dela, me avisa o que ela tá fazendo. Porque às vezes a Vanessa sai, aí vem uns homens, entra dentro de uns carros, sobe em cima de moto de pessoa estranha, dizendo, Vanessa, venha, vamos gravar lá, sobe. E sabe-se lá quais são as intenções das pessoas? Vocês acham que todo mundo que nos acompanha, nos assiste, quer o nosso bem e nos ama? Ou todo mundo que vê a gente e deseja só o bem? Lógico que não. Que bom que a maioria é amor, é paz, é respeito, mas eu sou dado, eu brinco com todo mundo. Mas eu não sou doido de entrar no carro, nem subir nem moto, nem dar ousadia a quem não reza, não. Tem gente que não tem o que perder, não. E nós temos muito o que perder. Todos nós aqui. Você também. Tem muito o que perder. Mas quem não tem o que perder, sabe-se lá fazer uma besteira com alguém. Então quando eu puder ajudar e protegê-la com segurança, com amor e com respeito. Obviamente não sou o pai dela, mas sou um amigo que amo muito e quero o bem dela. E deixei de seguir ela pra ela aprender agora a me respeitar. Vou dar esse giro a ela, deixei de seguir ela pra ela aprender. Eu disse a ela, Vanessa, hoje eu fiquei sabendo, ela tava 8 horas da manhã, não tomou nem café da manhã com o menino se esfregando. Eu quero pegar esse menino hoje, dar um baile nele. 8 e pouca da manhã, amiga. Debaixo do sol quente já. Diz que eles falam que esse menino no dia todo, no WhatsApp, a mãe disse que passou 3 horas conversando com o menino. Eu quero conhecer ele. Hoje, se ele estiver aí, ele deve estar aí. O safado. O safado. Se ele estiver aí, eu pego ele. Pra entender qual que é a intenção dele. Sei lá, gente. Olha, eu sou uma pessoa muito cismada. Eu não confio nas pessoas não. Ô! A gente conta nos dedos. Eu falo todo mundo. Eu sou educado todo mundo. Confiar. Ô! Ô! Confio de jeito nenhum. Não tem isso. Confio somente no Senhor. Em Deus que nunca vai me decepcionar e me abandonar. No resto, conta-se nos dedos. E olha lá. Olhe a minha produção, se vocês gostam. Olha o que eu pedi pra fazer na minha camisa. Vocês gostaram? Foi aquela camiseta do seguidor. Lembra que eu tomei dele? E dei uma outra nova a ele minha. E ele me deu a dele pra mim. E olha o que eu fiz. Gostaram? Aí eu coloquei com essa bermuda. Eu tava com algumas bermudas aqui. Pra ver como opção. Porém, eu gostei dessa aqui, ó. Aprovado? Sim ou não? Não.